Se por acaso eu chorar, não é pra me chatear Só quero desabafar, a dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria, e já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia, toda sua ingratidão DJ Tênis Mix Bota na pegada do vaqueiro que é diferente no fim, vai Dizem que homem não chora, isso depende da hora Quando se vê indo embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sentiu feito doer E as lágrimas descer, feito o menino chorar Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar, sua triste solidão A noite no desespero, se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião DJ Tênis Mix, o estourado dos paredões Quando escuta outro pé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, orgulho e opinião Vida de gado Vai! Você é mais chorado de quem? Vai, paga em moral Já sabe quem é que? The number one Olha meu bem, vem cá O seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei que eu errei Mas vim aqui pedir o teu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu sei Eu sei Errei Mas vim aqui Quero o seu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Lembro o tempo que estava ao meu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu só vejo você Chama! Alô, Cléber Módriga e Gabriela de Jesus Que canção maravilhosa DJ Ives produziu Mais chora que explodiu Alô, Fortaleza! E toda vez que eu sinto o seu perfume DJ Tênis Mix O estourado dos paredões Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo Me sinto na jovem E tu és um arte que Deus desenhou Amor, vou me dar clara pra você, ó Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Quem tá feliz faz barulho aí Eu quero ouvir O original E toda vez que eu sinto o seu perfume E eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo Eu me sinto na jovem Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Boa noite, Dani Mix Toca mais um sucesso do original Meu filho, não para não Vai, chama Paulo e o paixão Eu chamava de amor Quem nunca me deu valor Faltava, Deus me mandou Um verdadeiro amor Alguém que me completou Que deu só pra mim seu amor Eu que pensei até Nunca mais deixar ninguém entrar em meu coração Eu vi, me enganei Eu vi, me enganei Pois é Realmente novo Amor, a cura, a solução Não me enganei Não me enganei Mas que se O estourado dos parejões Alguém que nunca quis me ter Eu vi, me enganei Foi você Foi você Luz, inspiração, razão do meu renascer Eu não vou Nem sonho te deixar Voltar pra ela Porque eu sou Mas você Mas você que dá de 10 a 0 nela Chama Paul e o paixão Boladinho, boladinho Eu chamava de amor Quem nunca me deu amor Falta pra Deus Me mandou Um verdadeiro amor Alguém que me completou Que deu só pra mim seu amor Eu que pensei até Nunca mais deixar ninguém entrar em meu coração E me enganei Pois é Realmente um novo amor A cura, a solução Pra esquecer Alguém que nunca quis me ter Foi você Luz, inspiração, razão do meu renascer Eu não vou Nem sonho te deixar E voltar pra ela Porque eu sou Mas você que dá de 10 a 0 nela Sempre diferente Diga aí Mas eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu DJ Tênis Mix O estourado dos paradões Vai meu filho Vai 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 Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a do que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só vejo Seu roxo olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a do que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só vejo Seu roxo olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu DJ Tênis Mix, o estourado dos paredões Tô morando em Nova York, deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, Fogmobis, Fogmobis, I love amor Ela diz, Fogmobis, Fogmobis, I love amor Chorou papai! Tô morando em Nova York, deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, Fogmobis, Fogmobis, I love amor Ela diz, Fogmobis, Fogmobis, I love amor Ela diz, Fogmobis, I love amor Ela diz, Fogmobis, I love amor Ela diz, Fogmobis, I love amor Então, se a gente não 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 se a gente Legenda Adriana Zanotto